O café, minha vida, o que é isso? O que é isso, tá no teu bico? Hã? O que é que tem no teu bico aí, que você tirou aí com o papazinho? É, papai gostoso? Ah, você come demais. É o papai que tem aí. Coisa mais rica, meu Deus. Deixa eu dar licença, o papai vai tomar um cafezinho da vovó. Papai gostoso? Muito gostoso esse cafezinho. É muito gostoso, minha vida. Você é mais ainda. Você é mais gostoso ainda. Papai é. É, minha vida. Ai, ai, ai. É, não vai machucar o papai com esse biquinho aí. Sem vergonha. Papai é. Que barulheira é essa? Oi, minha vida. Que barulheira é essa? O papai não consegue nem gavar o vídeo com o meu maravilhoso. É. É. Sem vergonha. Papai, papai. Ai, que pezinho mais gostoso. Ai, que alegria, gente. Ele tá muito feliz hoje, que hoje é o dia de folga. O papai. É papai? É. É papai, Lu. É papai, Lu. Você que é papai? É papai. Oi, meu amor. Oh, meu Deus do céu. Que alegria, gente. Que alegria dele. Hoje ele tá falando tudo, meu Deus do céu. Esse lolo. O céu. É o céu.